Vou oferecer esse poema a todos os políticos e autoridades do Brasil, principalmente os políticos urbano e autoridades também. As nossas crianças de hoje serão os futuros de amanhã. Se não forem amparadas, as nossas esperanças serão vãs. Por isso nossas autoridades não têm sido zelosas, não têm cuidado das crianças que do mundo são as rosas. Quantos meninos a por aí com os pés no chão esfarrapados, famidos por maltrapilhos por este mundo jogado. Quantas crianças sem infância que é no sábado ABC, atacados por fraquezas que morrem logo ao nascer. Muitas vezes uma mãozinha se estende à nossa frente, pedindo pelo amor de Deus com palavras comoventes. E a gente que tem alma e no peito um coração, ao dar aquela esmola faz um vagabundo um ladrão. Estes damas são bem mais tristes em todas as grandes capitais. Há milhares de crianças que nem conhecem seus pais. São órfãos de pais vivos, aleijados, cegos ou dementes. Filhos de mães solteiras, uns futuros indigentes. Eu visitando a penitenciária e com os presos conversando, eu fui ouvindo as suas histórias no fim e acabei chorando. O criminoso mais temido, o ladrão mais conhecido foi apenas da sua infância um pobre moleque esquecido. E crescendo o Senhor Deus dará o teu amparo maternal, juntando-se a outros meninos trilhando o caminho do mal. Um roubo pequeno ontem, hoje um assalto a mão armada, amanhã 30 anos de prisão para sempre uma vida desamparada. Por isso, nosso bom presidente, deputados e governadores, senhores vereadores e prefeitos, dignos juízes e senadores. Estes versos são apelo em nome de nossas crianças, depositam em vossas mãos nossas derradeiras esperanças. Os traficantes que é do vício são reconhecidos os marginais, cujos retratos diariamente se vê nas parnas dos jornais. Foram crianças sem infância, foram meninos sem um teto, levando ao caminho do crime pela falta de um afeto. Olha aí as nossas criancinhas, ensinar-lhes bons caminhos. Ser pobre não é defeito, o mundo é cheio de espírito. Você do mais humilde barraco pode residir a honestidade, não é só nos ricos palácios que mora a felicidade. Meu Deus, tenha piedade, atendei as preces minhas, diz o vosso filho Jesus, vim de mim, minhas criancinhas. Faça com que as autoridades olhem com os olhos e coração, amparem com mãos e almas as criancinhas desta nação. Faça com que o vosso filho Jesus, vim de mim, minhas criancinhas.